Olá galera, tudo bem? Espero que sim, eu sou Sara. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estamos na cozinha de novo, porque hoje vamos fazer canjica. Quando eu fiz esse vídeo, se você ainda não assistiu, vai ter uma caixa aqui pra você assistir. Eu recebi uma caixa cheia de produtos e alimentos comidas brasileiras. E aí nesse vídeo eu perguntei, será que vocês vão querer ver um vídeo eu tentando reproduzir os pratos brasileiros, cozinhar alguma coisa brasileira? Aí vocês falaram que sim. Querem ver um vídeo eu fazendo pão de queijo, eu fazendo, não sei, uma boa feijoada. Imagina eu fazendo feijoada, Jesus. Eu já comi tudo que eu tinha, tudo que eu recebi nessa caixinha, porque, gente, eu não consegui segurar a vontade de comer todas essas gostosuras. Então, sim, eu acabei comendo quase tudo e esqueci de filmar. Mas ainda resta canjica de milho, então hoje vamos fazer canjica. Gente, a primeira vez que eu comi canjica, eu tava no Brasil e eu tava na casa de uma amiga da minha tia. Ela fez canjica pra gente. Nem arroz doce eu tinha comido antes, porque, tipo, na minha infância eu tenho um pouco de teralma relacionada a arroz doce. Por quê? Porque o almoço da escola, gente do céu, pior coisa do mundo, arroz doce já pronto, tipo, vem em pacote, sei lá, sei lá como é que faz. Não é caseiro, então não é aquele arroz doce bom, não, não é isso. Pra mim realmente parecia comido de cachorro. Porque ela se diz que eu não queria provar arroz doce. E aí vem a amiga da minha tia colocando um que pra mim, tipo, parecia arroz doce na minha frente. Foi uma delícia, gente. Eu amei, eu amei, amei, amei. Então, né, quando eu voltei pra Inglaterra, não temos canjica. Não, mentira. Tipo, minha mãe às vezes compra algo parecido. Não sei se é exatamente a mesma coisa. Enfim, então eu fiz meu arroz doce porque eu pensei, gente, dessa vez eu vou gostar. Mas, finalmente, tenho aqui canjica de milho pra fazer canjica de verdade. Então, vamos lá. Acho que eu já tenho mais ou menos uma ideia como fazer. Eu vou fazer um como se fosse arroz doce, né? Então, gente, temos aqui uma pequena situação, porque aqui no molho de preparo tá escrito assim. Deixe a canjica de molho por um dia. Eu realmente não pensei nisso. Pesquisar na internet tem um jeito de fazer onde não é preciso deixar de molho, porque eu não quero esperar, gente. Eu sou uma pessoa bem impaciente, muito impaciente mesmo, e eu não quero esperar. O fogão tá imundo, gente, então já vou dar uma limpadinha. Então, eu vou colocar aqui a canjica e a água. Eu não sei a quantidade de água que eu devo colocar aqui, mas tudo bem. E aí eu vou tampar, deixar amolecer, sei lá. Vamos checar aqui, vamos conferir a situação em daqui a 20 minutos. Porque aí eu pesquisei na internet e aí eu vi nesse site. A pessoa falou, lave bem a canjica e escorra e coloque na panela de pressão. Que, na verdade, eu esqueci de lavar a canjica e tudo bem. Cubra com a água fervendo, coloque uma pitada de sal e tampe. A pitada de sal eu também esqueci. Tudo bem. Deixe por 20 minutos sem levar ao fogo. Esse é o truque pra amolecer a canjica. Então, vamos ver como que vai. Um update. Já deixei por 20 minutos, acrescentei o sal e vou deixar... O fogo tá ligado, vou deixar no fogo baixo, até que dá o ponto. E eu volto quando vejo que tá no ponto. Fazendo uma parada aqui no supermercado pra comprar leite de coco. E aí, minha gente, voltei. Basicamente, o que rolou é... Eu sei que, tipo, na maioria das receitas de canjica, normalmente leva leite de coco e coco ralado. Só que eu não tinha em casa. Pensei, gente, não vou... Não vou sair pra comprar isso, não. Vai ser em meio. E aí, de repente, minha mãe falou... Eu vou no supermercado fazer as compras. Então, pensei, tá. Eu vou contigo, então. Só que eles não tinham coco ralado, só leite de coco. Então, pelo menos temos leite de coco aí pra essa canjica, gente. Vai dar certo, sim. Olha, já acho que tá pronto. O que vocês acham, gente? Eu preciso, tipo, preciso agora. Tipo, de urgência mesmo. Preciso de um panela de pressão. Porque tá dificultando muito a minha vida, gente. Não ter panela de pressão em casa. Mas, ó, acho que já tá... Acho que tá pronto. Então, minha gente, agora a situação é o seguinte. Eu transferi pra essa panela aqui. Porque já não cabia mais na outra. E, não. Na verdade, primeiro eu transferi pra essa panela. Aí eu vi que essa panela também é pequena demais. Então, eu transferi pra essa panela. A panela grandona, que minha mãe sempre usa pra cozinhar carne. Agora eu sei porque vocês gostam de ver esse tipo de vídeo. De eu cozinhando, pra ver os meus perrengues. Agora eu sei, gente. Agora eu fiquei sabendo. Então, nessas coisas eu geralmente não faço medidas. Eu faço tudo de ouro mesmo. Só que... Não quero errar. Dessa vez. Então, eu usei, sim, um pacote de canjica de 500 gramas. Então, tá tudo bem. Dois litros... Não, isso eu já fiz. Um vidro de leite de coco. Que é... Vamos conferir. A medida que eu tenho aqui. A pizza que foi... A pizza que foi o jantar de hoje. É... Essa é... Quantos... É de 200 ml. 200... Não. Mais que 200 ml. 400. É 400 ml. Então... Vamos ter que usar metade. Porque aqui é de 200 ml. Então tá. Metade. Vamos abrir essa lata aqui. Então tá. Vamos... Metade dessa lata. Já é metade. Acho que mais que metade é isso. Ixi... Coloquei demais. E depois... Lácio de leite condensado 3x4. 3x4 por quê, gente? Eu vou colocar uma lata. Vou colocar uma inteira, gente. Tô nem aí. Hum... Leite condensado. Sonhos. Amos. Quem não me leite condensado? Fiz a situação. Eu coloquei essa quantidade de leite aqui. Mas vai engrossar, né? Gente, faz tempo que eu não como canjica, arroz doce. Tô com saudade. Ai, que delícia, gente. Que delícia mesmo. Tô muito boa a agarrar, gente. Que bom. Então, já volto. Então, minha gente. A canjica aqui já deu uma bela engrossada, acho eu. E pronto. Vamos servir com canela e tudo. Vai ficar uma maravilha. Eu cozinhei demais, né, não, gente? Olha esse tanto que eu fiz. Vocês vão ter que vir pra cá e comer pra mim, gente. Lembrando que vai engrossar ainda mais na geladeira, né? Gente, se eu olhar isso... Olha isso, meu povo. Olha isso. Olha essa delícia. E agora, pra finalizar, canela em pó... Gente, tem que ficar bonita, hein? Eita, demais. Muito bom, gente. Muito, muito bom. Então, a canjica ou o bonguzá, que se chama aí, foi um sucesso. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei pra eu saber. Deixa aí as sugestões, o que vocês querem eu cozinhar no futuro. Gente, tem um monte de pratos que quero testar. É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.